Ai, gente. Ai, eu tenho que mandar mensagem no zap. Peraí. Peraí. Deixa eu dar um jeito de segurar isso daqui, porque eu não tô conseguindo. Bom, meninas, já estou online. Eu espero que vocês estejam na live, porque eu tô com uma cara de laje. Gente, eu já não consegui postar vídeo pra vocês. Primeiro porque, nossa, eu tô muito desregulada, assim, com horário, sabe? Então eu não consegui postar vídeo pra vocês. Eu tô muito nervosa, porque faz tanto tempo que eu não faço live. Aí eu fico meio sem jeito. Então, é que eu, como vocês sabem, ou se vocês não sabem, meu aniversário vai ser quinta-feira. Então eu tô querendo fazer alguma coisa quinta-feira. Talvez eu vou sair com minhas amigas, eu não sei. Ainda não é uma coisa muito certa. A gente tava pensando. Então, vamos ver. Ok, vamos lá. É que eu tô respondendo aqui, minha amiga. Talvez a gente vai sair quinta-feira, mas, gente, vocês não vão acreditar. Apenas meninas na live. Não quero homens, tá bom? Oi, Eliette. João. João, se você for homem, bye-bye. Porque eu só quero meninas. Grupo das meninas hoje. Enfim, hoje eu não consegui postar vídeo pra vocês, porque eu tava muito, muito, muito... Na verdade, gente, eu cortei o cabelo do Jack. Então, teve um erro aqui. Eu cortei um pouco errado. Aí, na hora que era pra eu estar editando o vídeo, eu fui cortar o cabelo dele. Não tô levantando muito cedo, assim. Eu tô levantando cedo, mas ao invés de eu ir editar vídeo, eu fico mexendo no celular. Ai, enfim. Por isso que eu não consegui postar vídeo pra vocês hoje. Mas eu vou conseguir postar, acho que na quinta-feira. Aí, eu dou um jeito, né? Vou ter que dar, porque não posso ficar sem postar. Dani, como ter forças para separar do esposo? Sofre um relacionamento abusivo e não consigo dar um basta. Só você pode decidir, porque... Eu sei que é difícil, às vezes, a gente ficar pensando. Ai, muito. E, às vezes, a gente não pode só ficar pensando. A gente tem que agir. Tomar uma atitude. Fazer alguma coisa pra ser diferente. Porque se você pensa, 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 você não vai conseguir sair. Mas se você já não tá mais satisfeita... A gente... Porque é muito difícil. Não sei, sabe? Que eu não passo por isso. Então, às vezes, é bem difícil de eu opinar. Então... Deixa eu abrir meu brilho. Ai, eu não consigo abrir. Amiga, sinto a falta das nossas conversas sobre a Palavra de Deus. Regiane, um beijo. Que saudade. Nossa, que saudade. Oi, manda beijo. Yasmin, um beijo. Vamos lá. Hoje eu vou responder perguntas, como eu falei. Então, bora focar aqui 100%. É que, gente, sempre quando eu demoro tanto pra fazer live, aí eu volto pra fazer live pra vocês. Eu fico com muita vergonha, sabe? Não sei se você quer com a agoninha de quem fica chupando bala assim, ó. Não sei se você quer com a agoninha de quem fica chupando bala assim, ó. Eu odeio. Vamos lá. Perguntas? Boa noite, Ana Lúcia Alves Severino. Dani, como faz pra entrar no seu grupo do WhatsApp? Eu coloquei lá no meu Instagram. Eu não sei se vocês viram. Mas eu havia colocado e... Quando deu um limite, parece que no grupo do WhatsApp só pode ter 200 pessoas, eu acho. E depois eu não... As pessoas estavam falando que eu não tava mais conseguindo entrar. Aí eu já não sei o que podia fazer, sabe? Mas eu tentei. Dani, você lembra de mim? Eu estou no grupo. Você pode me seguir de volta no Insta? Eu quero falar com vocês sobre isso, de seguir, que muita gente me pede pra seguir. Vou até falar no Instagram, porque tem gente que talvez não tá aqui. Mas depois eu falo lá no Instagram. Gente, eu não sou o tipo de pessoa que segue assim, sabe? Eu tenho carinho por vocês. Eu acho que é por isso que eu já tenho um grupo. Eu dou... Eu tento dar muita atenção pra vocês no grupo. Só que tem um porém. Quando me pedem pra seguir no Instagram, eu não sigo, porque eu já não consigo acompanhar quem eu sigo, sabe? E às vezes eu tô dando um follow em muitas pessoas, porque eu não acompanho mais. Então eu só gosto de ter... Não é que eu gosto de ter, mas é que... Eu sigo quem eu quero ver. Não que eu não queira ver vocês, mas se eu quero conversar com vocês, eu tô sempre no grupo. Eu sempre tento ficar um pouquinho no grupo, mesmo quando eu não tenho tempo. Então eu já tenho vocês pertinho de mim no grupo, sabe? Agora, minha atenção tá no grupo. Eu dou mais atenção pra vocês no grupo do que no próprio comentário do YouTube. Eu já falei isso diversas vezes no grupo. Eu prefiro mil vezes o grupo do que os comentários do WhatsApp. Não, do que os comentários do YouTube, porque... Eu gosto de mandar áudio. Eu não consigo ficar escrevendo. Eu me dá dois de beça. Eu não consigo. Eu vou, acho que, gravar uma coisa lá no Instagram. Vou falar pra vocês que eu tô fazendo live. Você precisa ter amor próprio. Eu vejo os vídeos no YouTube sobre isso. Ninguém merece viver essa vida. Arruma as coisas. Aí, ó. Luana Rodrigues falou pra quem tava querendo sair lá. Oh, Elina, ok. Don't worry. I am in my live, in my YouTube channel. So, we can talk later. I will text her tomorrow. I work in Rubius. Como entrar no grupo? Eu vou ver se eu consigo deixar o link novamente no meu Instagram. Então, estejam no meu Instagram. Se você não me segue, daniele.maria. Instagram. Aí vocês vão lá. Siga aí. Eu vou deixar o link pra vocês. Qual estados do Brasil você conhece? Paraíba masculina. Eu conheço a Paraíba. Eu fui pra Paraíba quando eu tinha nove anos de idade. Eu era muito criança. Dani, te amo muito. Me nota. Manda beijos. Um beijo pra Dani Freitas. Minha xará. O grupo no Telegram não tem limite de pessoa. Gente, eu já tô no Telegram. Como assim você não me tem no Telegram? Eu já tô no Telegram. Dani, te amo muito. Me nota. Manda beijinho. Já mandei beijinho pra você, Dani. Amo vocês, sua irmã. Vocês são um amor de pessoa lindas. Eu sou da Paraíba. Campina Gran. Josete, muito obrigada. Oi, Dani. Espero um dia ir visitar você. Seria muito bem-vinda. Mônica L. Santos. Amor, e você lembra de mim? A gente conversava no Zap. Hoje eu tenho um bebê. Não lembro, Mônica. Dá mais detalhes. Mônica. Como aprender o inglês? Beijo. Na marra. Você e a Lorena se conhecem pessoalmente? Não. Mas a gente se conhece, a gente se conheceu acho que em 2018. Você é muito linda. É maquiagem. Passei maquiagem hoje. Aí vocês podem falar que eu tô linda. Você está bem melhor no inglês. Obrigada, Mônica. Quando vem para o Brasil? Eu quero muito ir esse ano e quero também ir ano que vem, gente. Eu acho que eu vou gravar uma... Um story para falar para vocês no... No... Ai, como se diz? No YouTube. Não, vou falar no Instagram que vocês estão aqui. Pera. Vamos lá de novo. Tô tentando tirar uma foto de vocês. Não, pera aí. Calma, gente. Eu vou dar atenção, tá bom? Não, acho que eu vou fazer uma foto mesmo. Ai, eu desisto. Acho que é porque tá carregando. Vocês são animais são lindas. Eu não perco um vídeo. Amo vocês. Muito obrigada, Josi. Te acompanho de Fortaleza, Ceará. Te amo demais. Um beijo para o Ceará. Sabia que eu tinha vontade de conhecer o Ceará? Você conhece Flávia Kalina? Não. Ah, sim. Flávia Kalina é YouTube, mas eu não acompanho ela. Você é minha youtuber. A Cláudia. Cláudia. Você é uma das inscritas assim. Todas são assim. Mas a Cláudia, gente, ela... Ela sempre comenta coisas fofas. Sério. Muito amorzinho. Muito, muito, muito. Cheguei. É do grupo. Já tem do grupo aqui. Eu gosto de assistir os vídeos seus e da sua irmã gêmea. Muito obrigada. Tô precisando de chiclete. Eu tenho um chilique só que eu não consigo ficar sem mexer a minha boca. Então eu sempre tenho que estar fazendo alguma coisa pra mexer a minha boca. Seja com chiclete, seja com qualquer coisa. Como é lidar com a saudade da família? A gente é muito grande, sabe? Muito grande. A saudade do meu pai e da minha mãe. Tô estufada. Dani, vai fazer nível esse ano? Ou já fez? Agora é quinta-feira, se Deus quiser. Mas vai estar chovendo, gente. Vai estar chovendo. Eu queria tanto... Que não estivesse chovendo. Eu queria fazer fotos lindas, sabe? Nas ruas. Oi, Dani. Quando você vem para Carapicuíba? Eu quero ir para Carapicuíba, se Deus quiser, esse ano. Ou... Mas esse ano, com certeza. Dani vai fazer nível esse ano? Ou já fez? Dani? Dani? Que, Dani? A única que não perca um vídeo. Obrigada. Manda beijo. Passou muito rápido. Linda, sou sua fã. Mande um salve. Sou do Rio de Janeiro. Salvão para o Rio de Janeiro. Alguma pessoa que me segue no Instagram não quer tirar um print agora da live e me marcar? Aí eu reposto? Mas tem que ser um print legal. Neide. Muito obrigada, Neide. Oi, aqui de São José do Campo, São Paulo. Dani, se seu esposo quiser se morar no Brasil, você voltaria? Claro. Gente, eu não tenho problema de morar no Brasil. O Brasil nunca foi um problema para mim. É que tem pessoas que quando... Vem para cá... Não, tira outro. Tira outro, vai. Outro. Manda beijo para... Deixa eu ver. Gente, eu sou sincera. Eu sou muito perfeccionista. É um grande defeito meu, sabe? Mas eu sou assim. É a vida, né? Não me marcou. Como deixou de ser uma pessoa ciumenta. Gente, eu era tão ciumenta. Muitos ciúmes. Eu não queria que meu esposo saísse de casa. Eu não queria que meu esposo saísse com os amigos. Eu não queria que meu esposo... Nossa, eu ficava contando as horas para ele chegar em casa. Eu era muito chata. Possessiva. Só que hoje em dia eu não tenho mais ciúmes. Eu acho que... O tempo vai passar. Se você é casada recentemente... É normal ter ciúmes. Porque... Eu era recente e eu tinha ciúmes. Eu tinha ciúmes de tudo. Tudo. De animais perto do meu marido. Hoje em dia eu não tenho mais ciúmes igual antes. Eu tenho ciúmes ainda, claro. Mas não é igual antes. Antes eu era muito chata. Nossa... Nossa, Danieli. Era muito chata. Eu era insuportável, gente. Eu era ciúmes nível high. Era high. Sério. Outro print. Outro print, Vanna. Please. Vai tirando um monte, gente. Um monte, um monte. Que eu vou repostando. Calma aí. Dani, sou de Belém do Pará. Estou na torcida por você esse ano de 2021. Venha um bebê. Hoje em dia você amadureceu. A vida de casada é assim. Sim, eu acredito que eu amadureci... Na verdade eu não acho que eu amadureci muito não, tá? Ainda continuo a mesma coisa. Mas assim, em questão de ciúmes... É nítido que eu não tenho mais esses ciúmes... De antes. Gente, eu era muito ciumenta. Nossa, demais. Ir pra praia era uma insegurança. Mas mudou. Não sou mais assim. Boa noite, Dani. Manda beijo. Um beijo. Vocês comiam, né? Cheguei agora, mas tô confusa. Você é mãe dos dois bebês, Daiane? Não. Eu sou irmã. Irmã da Daiane. Deixa eu pegar bem a cuinha, gente. Espera aí. Maravilhosa. Manda um beijo. Um beijo, Fiamma Brito. Vou deixar assim agora. Deixar assim, arrumar um decote. Toma cuidado. Gente, não precisa acreditar que eu já mostrei o meu peito no canal? E eu não tinha percebido isso. Foi uma inscrita. Se você, inclusive, estiver aqui no canal hoje, agora, nesse exato momento, fala... Dani, foi eu que mandei o print pra você por e-mail. Gente, eu mostrei meus peitos no canal. Tipo, mostrei mesmo. Abaixei minha blusa. E mostrou tudo. Só que tava na câmera rápida. Não, não sei. Eu nem lembro como que foi que eu fiz isso. E aí ela mandou o print e falou... Dani, corta essa parte. Porque você mostrou seus peitos. E realmente... Nossa, que vergonha. Que vergonha. Passei um mico. Eu tenho que tomar muito cuidado na hora de agitar. Porque o Giorgia sempre fica pelado em casa. Imagina eu tô filmando os mamãos dele balançando. Põe... Eliette, me põe no grupo, por favor. Quando acabar a live, eu vou... Gente, agora pode fazer um print assim. Vai. Print. Quem foi que tava naquele... Que mandou o print pra mim? Que vergonha. Eu cortei isso. Eu tive que cortar. Oi, Dani. Sou a DM do grupo. Meu nome é Eliette. Oi, Eliette Santana. Ainda lembra de mim, Dani? Tiane Pirajá. Não é... Esse nome é familiar. Nossa, sou sua fome. Coloca no grupo. Gente, eu vou tentar e colocar vocês. Quem tirou o print? É grupo do WhatsApp? É. É. Gente, eu também tava com saudade de fazer live. Lembra que eu fazia muita live? Quem é dessa época? Que eu fazia live, cantando, dançando igual doida. Hoje eu não tenho mais coragem de fazer isso? Eu mudei, viu? Não tenho mais coragem. Eu mudei isso. Eu como chiclete igual eu como salgadinho. Eu só não engulo o chiclete. Beijo pra Gerlani Lima. Ah, Yasmin já vai sair. Por que você e sua irmã não moram perto? A minha irmã mora em outro estado. É muito longe daqui. Muita gente tem essa dúvida. Mas... Ela mora muito longe. E porque a gente não mora no mesmo estado... Mais por oportunidade, assim, sabe? Onde ela mora... Eu não acho que tem muita oportunidade, assim... De trabalho. É legal lá, mas... Eu gosto muito da Califórnia. Gente, é sério. Mas nenhum print tá colaborando. Eu sou teia mesmo, né? Oi, Dani. Me coloca no grupo. Eu vou deixar o link no Instagram pra vocês depois. Manda beijo, por favor. Meu nome é Cailane. Um beijo, Cailane, usando o e-mail do Gustavo Júnior. Manda beijo pra São Benedito, Ceará. Um beijo pra São Benedito, Ceará. Dani, quais são os louvores favoritos? Muitos. Gente, eu só escuto os mesmos louvores. Ai, Jordan, eu não tô mentindo. Quando eu tô no banho, eu escuto que louvou. É claro que faz tempo que eu também não escuto louvores. Mas no trabalho, eu vivo cantando com a Jerita. A gente vive cantando juntas. Quando estiver frente ao mar... Eu e a Jerita vivem cantando. O Jorge tá falando que eu tô mentindo. Mas eu também faz tempo que eu não tô muito assim, sabe? Dani, eu vou até o hospital, escutando a sua live. Quando eu tiver, minha filha, eu te marco na foto do Instagram, tá bom? Tá bom, Yasmin Santos. Vai me escutando na live. E peraí, por que você tá indo pro hospital? Dani, você passa maquiagem todos os dias? Conhece os cílios magnéticos? Não conheci os cílios magnéticos. Como é? E maquiagem todos os dias? Eu acredito que eu passo todos os dias. Ai, gente, meu computador vai descarregar. Dani, e as suas histórias? Ai, quer que eu conto uma história pra vocês? Nossa, mas tem que ser em outra live, porque eu não posso misturar. Tô tentando ser mais assim... organizada, sabe? Obrigada, Tereza Cristina. Amiga, eu só uso cílios magnéticos, e é mais fácil pra mim. Obrigada, Mari. Oi, eu acho que eu vou usar. Onde você comprou? Oi, meu nome é Tamires. Oi, Tamires, com o usuário João Batista. Quando vai visitar seus sobrinhos? Tem um vídeo aqui no canal que eu já falei, mas como a gente tá em live, não tem como eu deixar no card. Mas eu quero muito visitar meus sobrinhos quando eu puder. Em primeiro lugar, eu não tô podendo ir agora. e também quando eu for, eu quero ir pra ficar muito mais tempo. Sabe? Não quero ir pra ficar só um pouquinho. Aquela história da menina e o irmão dela. Eu não continuo aquela história, mas eu tenho uma. Muito boa. Gente, eu achei que era outra irmã gêmea. Não, me sabe, Dani. Muita gente se... Gente, como que tem gente que confunde assim? Eu não acho que a irmã... A gente é muito parecida, sabe? Pretende ficar nesse apartamento ou se mudar? Mudar. Mudar. Você pinta o cabelo? Acho que vai fazer um ano que eu não pinto meu cabelo. Um ano. Dani, quais aventuras você e a Day fizeram quando... Quando... Jorna, para! Maldita, diabo! Gente, olha isso que o Jorna me mandou. Ó, são dois gatos. Em casa. É eu e a Dayane. Maldita, diabo! No Facebook. Família, o meu bem maior. Quando você tenta ser mal com alguém, mas você é mais fofo do que mal. Ai, amor. Jorna, para! Tá. Roberta Silva, muito obrigada. Adoro você. Quando pretende ter filhos? Mas antes eu tenho uma novidade para contar para vocês. Eu vou falar em um vlog. Porque eu vou fazer um pouco de drama mesmo. E é uma novidade muito boa, gente. Ai, meu Deus. Estou muito feliz. Tchau, amor. E fica com Deus. Ele abençoei sua vida. E era bom no tempo que a gente falava. Mônica, se você ainda tiver meu número, me manda uma mensagem. Porque eu tenho que lembrar de você. Como você cuida do cabelo? Faz... O que é cronograma capilar? O que é isso? Dani, eu vou chorar. Por quê? Você pretende ter filhos esse ano? Não. Oh, sim. 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 Dani, meu nome é Vitória. Me manda beijos. Sou muito sua fã. Sou de Ita... Iti... I... I... Não. Atibaia. Manda beijos. Eu amo muito você. Beijo. Te adoro. Você tá grávida, amor? Gente, eu não tô grávida. Manda um alô pra Recife. Alô, alô, Recife. Vocês são simpáticas, gêmeas lindas. Obrigada. Meu marido me mandou embora. Como assim? Por quê? Que cor gostaria de pintar o seu cabelo? Margarida de Portugal. Um beijo, Margarida. Não quero pintar o meu cabelo agora. Dani, como você aprendeu inglês? Você fez aula? Adoro você. Pequena, manda um beijo. Sou de Florianópolis. Um beijo, Juliana. Ele tem vergonha de mim. Como assim? Por quê? Sou de Goiás. Manda beijo. Um beijo, Daiane. Dani, tô indo ganhar a minha filha agora. Por isso estou indo pro hospital. Me deseja sorte. Pois só tenho 15 anos. Estou com muito medo. E as minhas, meu Deus, vai ganhar seu bebê. E você tá... Nossa, eu nunca vou esquecer de você. Você tá assistindo a minha live. Você tá indo ganhar seu bebê. Nossa, que top. Vai dar tudo certo. Oi? Muito feliz. Cadê a entada... Ai, quantos... Hã? Ai, Dani. Sou de Cachoeirinha. Manda um beijo pra Lagoas. Estou sofrendo. Você ama ele? Angela. Parabéns, né? Parabéns pra Yasmin. O cronograma capilar é uma rotina de cuidados com cabelo. Eu não tenho. Gente, eu nem cuido, tadinho, do meu bebê. Não cuido direito. Quanto tempo você não vê seus pais? Eu fui no Brasil a última vez. Foi em 2018. Vai fazer três anos, se eu não for esse ano. Três anos, gente. É muito tempo. Dani, manda um beijo pra mim. Poxa, assisto sempre você. Sou de Guarulhos. Um beijo, Ana Brito. Pretende vir no Brasil esse ano? Sim. Com certeza. Muito. Eu sou apaixonada no seu canal. Que energia incrível. Sério, por quê? Como é ser mormo, Dani? Gente, eu tô um pouco inativa, pra ser sincera, sabe? Assim, eu sou mormo, eu ainda continuo sendo, né? É a religião que eu amo, que eu quero frequentar, mas eu não tô muito ativa, assim. Nem espiritualmente. Não vou mentir pra vocês, porque se eu tá mentindo pra vocês, eu vou tá mentindo pra Deus. Então, é a realidade, eu não tô muito ativa. Né? Assim, eu não tô muito ativa. Dani, manda beijos. Manda, Brito. Beijinhos pra você, lindona. Tem dias que eu não tenho vontade de banhar. Nossa, eu acho que você tá com depressão. Mas, fica em paz, fica tranquila, não se preocupa, vai dar tudo certo. Tenta cuidar de você, sabe? Eu sei que é tão difícil quando a gente gosta muito de uma pessoa. É tão difícil mesmo, sabe? Só quem gosta muito de alguém sabe. Mas, pensa em você nessa hora. Cuida da sua aparência. Cuida da sua saúde. Cuida de você, sabe? Dani, não acredito que você me notou. Notei, Vitória Vieira. Tá notadona. Me responde. Se o bebê dorme à noite. Gente, eu não tenho bebê. Só se for meus ursinhos de pelúcia. Ele mandou eu ir embora todo dia. Mas, gente, mas que homem é esse? Por que ele faz isso? Vocês já tiveram uma conversa? Você faz faculdade? Se sim, qual? Não. Dani, você é tão bonita. E perfeita. Não sou perfeita. Mahmoud é tipo cristã? Nós somos cristãos. Mormos. Vai por causa do livro de mormo. As pessoas falam mormo mesmo por causa do livro de mormo. Então, a nossa igreja é conhecida como os mormos. Por causa do livro de mormo. Mas, nós somos cristãos. Nós acreditamos em Deus. Nós cremos em Jesus Cristo. Na ressurreição. Nos anjos. Nos anjos. Nos apóstolos. Em tudo, sabe? A gente crê em Deus. Acima de tudo. A gente só tem um diferencial na igreja, que é o livro de mormo. Mas, não deixamos de ser cristãos. Ai, não consigo abrir isso daqui. Só porque não trabalho. Mas, gente, o mundo está em crise. E como as pessoas vão trabalhar agora? Ai, Angela. Não fica assim, não, Angela. Me responde. Qual a sua comida preferida? Arroz, feijão, sopa, bife, carne... Dani, depois faz um vídeo falando mais sobre ciúmes. Vou falar agora sobre ciúmes. Bom, ciúmes é uma doença quando é exagerado, né? Nível alto. Eu tinha muitos ciúmes do meu marido. Não gostava, de jeito nenhum, que ele saía com os amigos. Não. Queria controlar. Meu marido tinha que ficar em casa comigo. Comigo. Tempo todo. Comigo. Só que o tempo foi passando. E eu fui tendo mais a minha independência. Por ele ser meu primeiro namorado, meu primeiro marido também, né? Por eu ter... Tido um pouco mais de... Eu acho que tudo mudou depois que eu comecei a trabalhar. Né? Porque eu comecei a ter um pouco mais de independência. Eu comecei a sair. Comecei a conhecer pessoas novas. Comecei a sair, a viver. E vi que o ciúmes foi acabando porque eu tava focando em mim também. Eu acho que eu focava tanto nele. Era muito ele. Muito, muito. Eu não pensava em outra coisa a não ser meu marido. Hoje em dia eu não sou assim. Eu acho que era uma coisa ruim. É bom a gente pensar nos nossos maridos, mas... É bom a gente viver. Dani, tem saudade da sua irmã? Tenho. Dani, manda beijo pra Cabo Frio, Rio de Janeiro. Um beijo, Laiane. Você é incrível, Dani. Gente da gente. Linda, simpática, humilde. Comecei a te seguir por causa da Lorena. E agora não te largo mais. Nossa, barba da vida real. Barba da vida real mesmo. Obrigada, lindona. Desde já, parabéns. Feliz aniversário. Muito obrigada. Dani, faz papo calcinho. Gente, eu tenho vergonha agora. Mentira, eu não tenho vergonha. Eu não tenho vergonha de falar sobre sexo. Eu não sei porque as pessoas... Tratam o sexo como uma coisa tão inafalado, né? Não sei se é justa palavra, mas que a gente não pode falar. Eu falo de sexo porque eu não vejo problema nisso. Mas tem gente que fala, Ai, por que você fica falando dessas coisas? Não fica falando dessas coisas. Você é bonita. Não pode ficar falando dessas coisas. Mas o que tem a ver? Não pode falar de sexo. Não pode falar de nada. Sabe? Que é sobre isso. Não sei. Eu acho que a gente tem que... Falar como se fosse uma coisa normal. Porque é normal. Todo mundo transa. Amiga, depois eu mando uma mensagem pra você. Depois, não agora. Mas eu vou cumprir a minha palavra de três dias, tá bom? Três dias. Só que eu tô assim. Tô com raiva. Fala mesmo. Eu, hein? Isso é machismo. É. Por que que mulher não pode falar de sexo? Por que que mulher quando fala de sexo é vulgar, é puta, não sei o quê? A gente fala... Gente, ó. De verdade. O meu canal é 99% feminino. Os outros por cento é homens que assistem. Mas eu acredito que eles nem assistem. São inscritos porque escreveram. Mas é muita mulher que me assiste. E todos... Eu acho que por causa do meu vídeo de papo calcinho, eu recebi muitas perguntas de mulheres falando sobre sexo, sobre posição, sobre coisas, sabe? Que eu li e eu ficava assim, nossa, é apenas curiosidade, sabe? Eu acho que é muito legal a gente tirar umas curiosidades. Não é que eu tô falando da minha vida íntima. Eu também não tenho problema de falar da minha vida íntima. Eu não tenho esse problema. Muita gente me pergunta, ai, mas sua família não assiste? Eu sou igual a minha mãe. Minha mãe, eu... Gente, eu sou idêntica à minha mãe. Meu pai, eu acho que não assiste muito o meu canal. Assiste alguns vídeos ou outro. Mas... Não sei se meus familiares assistem o meu canal. Só que se assistirem, não tem problema. Porque eu não vou deixar de ser a Daniele, sabe? Na frente da minha família. Não. Eu vou falar disso. Por quê? É eu. Eu falo. Não tem problema. Eu super apoio o seu jeito de falar sobre sexo, viu? Não tem que ter problema. Você não tá deixando de ser cristã. Você não tá deixando de ser filha de Deus. Você não tá deixando de ter a sua essência. Eu sei que tem coisas que a gente tem que controlar um pouquinho mais. Mas quando uma pessoa fala, pergunta pra mim, Dani... Você faz isso, isso e aquilo? Eu não vejo mal em responder. Não vejo mal em falar de sexo. Eu vou falar de sexo quando eu sinto vontade. Porque tem que acabar com isso. Tem que acabar com isso. Dani, qual a cidade de Wisconsin? Eu moro na Califórnia. Fullerton. Dani, você ainda coleciona Barbie? Com certeza. Mulheres falando do sexo ainda é um grande tabu. É uma coisa normal? É. Eu fico tinina, sabe? Não tem essa expressão tinina? Eu fico tinina quando eu vejo que mulheres não podem falar de sexo apenas os homens. Eu acho que a gente pode falar de sexo quando a gente tiver vontade. Ainda mais porque a gente tá tendo conversas de amigas. Eu não me vejo... Eu não me vejo... Gente, eu não. Eu não. Eu me vejo como uma menina que tem a oportunidade de gravar vídeo e conversar com vocês e falar sobre esses assuntos, sabe? Eu sei que eu tenho que respeitar porque também tem criança que me acompanha. Mas as crianças também um dia vão saber disso. Valeu? Já querendo influenciar as crianças a saber de sexo. Não. Mas eu sempre coloco no meu canal. Este vídeo não é recomendado para crianças. Sempre coloco. Você já fez aquela coisa? Qual coisa? Vem ver a live só porque... De... Muito porque tô aqui super mal. O único cara que se interessou por mim. Namorado de dois anos. Ele me deixou e casou com outro. E nenhum outro me quis. Como assim? Mas a sua vida não para. A vida não para. Dani, você ainda vai ter filho desse ano? Se for da vontade de Deus, sim. Oi, Dani. Sou de São José do Campo. Me nota. Beijos. Um beijo, Bianca Vieira. Cara, eu te amo tanto. Você não tem noção. Obrigada, amor. É, gente. Vamos ser felizes. Vamos viver a vida. Vamos fazer sexo. Vamos. Dani, perdi a minha vida de idade, mas não estava preparada. Eu não queria. Na sua opinião, foi forçado? Porque até hoje tem um problema difícil de trocar no assunto. Como assim? Você perdeu a vida de idade e você não queria. Eu, quando eu perdi a minha vida de idade, eu também não queria. Eu perdi por curiosidade, porque eu queria saber como era, né? Então, eu lembro que a gente já tinha bebido. Mas assim, eu não fui obrigada. Os meninos já falaram, você só vai saber se você fizer. E aí eu falei, tá bom, então eu vou fazer pra ver como é. Eu fiz, mas, gente, eu não senti nada. E depois eu continuei tendo relação com esse menino, por uns quatro dias, assim. Tipo, a gente demorava de se ver, mas sempre quando a gente se via, a gente fazia, né? Só que eu nunca senti nada. E até uma vez, então, pra mim, assim, ele falou desse jeito. Porra, Dani. Até eu peguei uma chapa. Tô falando da gente por causa do Jack. Eu peguei uma japa. Porque ela teve um orgasmo, ela deu um grito. Que meu pai lá do outro prédio escutou e você não goza nunca. E eu tava com uma vergonha, eu tava me sentindo uma... Não sei, eu achava que eu não podia fazer sexo. Mas eu não sentia prazer. Mas acontece. Eu acho que é porque, gente, a gente fica pensando às vezes, né? Às vezes a gente cria expectativa, mas eu não fiz com a pessoa porque eu gostava. Eu fiz porque eu queria saber como que era. Mas não era porque eu gostava. Porque se fosse... Ai, se fosse o meu sonho... Ai, enfim, não quero falar, não. Deixa pra lá. Dani, já pensou em mudar o visual nessa quarentena? Eu já mudei duas vezes. Não. Não, eu pensei, eu pensei em ficar loira. Mas eu já tinha ficado loira uma vez e eu, gente, eu pintei meu cabelo em casa. Eu fiquei horrível. O meu loiro ficou... Cobre. Sabe cobre? Aquela cor de cobre. É a vida. Tem que tomar cuidado. Ai, Lorena. Lorena, Lorena Dutra. Vamos lá. Eu ainda não perdi minha virgindade, mas eu sei o que é. Até porque eu sou cristã e eu estou esperando o tempo certo de Deus. Certinho. É assim que se faz. É assim que se faz. É assim que se faz. Esperar no tempo de Deus. Só que assim... Eu tava pensando... Eu falei, será que eu me arrependi de ter perdido minha virgindade? E aí eu entrei numa conclusão. Até falei pra Deus. Eu falei, nossa, eu acho que eu não me arrependi. Porque eu não senti coisas que eu já fiz uma coisa errada e me arrependi, sabe? E com a virgindade, não. Então, acho que eu não me arrependi, né? Me nota. Calma aí, porque eu tenho esse costume de falar baixinho. Dani, você é sempre positiva assim? Não. Não mesmo. Não, eu não sou muito positiva, sabe? Depende do dia, da situação. Depende muito mesmo. Mas eu não sou. Comecei a te seguir pela sua irmã Mica. Manda beijos pra Natal, Rio Grande do Norte. Um beijo. Oi, Dani. Cheguei. Hoje no seu canal, mas já estou amando. Muito obrigada, Cassiane. Seja muito bem-vinda. Manda beijo, Dani. Eu e minha irmã gêmea, Natalim, amamos o seu canal. Um beijo pra Nayane, Gabriela e pra Natalim. Dani, você conhece o Riker? Não. Só todo dia conversando com ele por vídeo. Eu acho que ele não gosta muito de mim, que eu fico... falando que eu vou amassar aquelas bochechas. Eu tive curiosidade por ele ser mais velho e insistiu, mesmo não querendo... Ai, nossa, ele tinha quantos anos? Oi, descobri hoje a minha gravidez. Comecei a te seguir pela sua irmã e já tinha muito. Um beijo. Eu comecei a seguir você pela Mica também. Sério, fãs da Virginia Fonseca. Obrigada. Eu tirei print de você. Eu te mandei no Instagram. Você visualiza? Vou visualizar. Quer fazer outro? Vamos lá, ó. Momento print. Peraí, deixa eu arrumar meu ângulo. Vamos lá. Momento print. Dani, minha mãe não conversa comigo sobre coisas de mulher. Você acha que eu devo chegar nela pra conversar sobre isso? Até porque aconteceu muita coisa na minha vida amorosa e ela não sabe. Eu nunca conversei com minha mãe sobre também vidas. Depois de casada, sim. Teve uma situação que eu passei. Gente, tô com tanta caspa. Olha aqui. Sim, eu passei por uma situação um pouco desagradável. E eu contei pra minha mãe. Mas eu falei que eu não vou contar mais coisas pra minha mãe não. Porque minha mãe, ela fica fazendo muito drama. E às vezes nem tem tanto drama assim, sabe? Nossa, me irritou um pouco. Falei, nossa mãe, também calma. Nossa. Mito, ela ficou falando. Nossa, enfim. Tem coisas que é melhor não contar pras mães. Eu sei que as mães têm os melhores conselhos. Mas elas ficam com tanto medo. Tentando proteger a gente. Sabe que é exageradas. As mamães são um pouco exageradas. Talvez você não estava relaxada. Já aconteceu comigo, eu não estava relaxada. Mas, gente, eu acho que é porque eu não sentia um pingo de atração. O menino era bonito, não era bonito. Era, tipo, 19 anos, eu estava com 18. Era um menino bonito. Mas, eu acho que é porque nessa época eu estava apaixonada por outro. E aí, a gente fica pensando. Ai, eu falei pra ele. Posso te chamar de fulano de tal? Pra ver se eu consigo entrar no clima. E ele ficou bravo e falou assim. Ai, pode chamar o que você quiser. Mas só passa, então. Nesse nível. Ai, gente, eu acho que eu sou meio um pouco doida, sabe? Coitada do menino. Nossa criação é porritana. Onde não podemos falar ou fazer muita coisa. E por isso, crescemos sempre achando que somos o problema. Temos que nos respeitar, nos conhecer. Nos definimos nossos limites. Uhum. Você é muito conectada com a sua irmã exemplo. Sou. A gente é muito conectada. Ela sabe quando eu não estou bem. E eu sei quando ela não está bem. Perdi a virginidade junto com a minha mãe. Não, perdi a virginidade junto com a minha mãe. Aos 19 anos eu tinha bebido e foi ao ar livre. Foi muito louco. Eu não sentia nada. E achava que não estava gostando. Não, achava que não gostava. Sério? Gente, o que aconteceu? Cheguei aqui agora. Samanta, a gente só está batendo papo de meninas. Eu amo você. Eu tenho quarentena há sete anos. Não, eu tenho quarenta e sete anos. Desculpa. Eu li quarentena. Mas te adoro. Você e a irmã... E a Lorena. Obrigada, Magda. Dani, você mora perto da Dain? Não. Logo chega cem mil inscritos. Sim, eu estou muito feliz. Eu sou evangélica. E você tem alguma religião? Sim. Dani, te acompanho há algum tempo. Tenho vontade de morar no Brasil? Dani, como está lidando com a sua situação do corona? O que acha de tudo isso? Complicado. Primeiramente, o coronavírus é complicado. E sinto muita saudade disso do Brasil. Qual é o seu Instagram? Me diz. Daniele. D-A-N... Vou anotar aqui, ó. D-A-N-Y-E-L-I. Maria Normal. Maria, sim. Meu pai cantando uma música... Calma, galera. Me recomenda. Tenho um sonho de ser youtuber. Olha, gente. Sigam a Helena. Helena Lima. O sonho dela é ser youtuber. Eu e meu filho de dois anos te assistimos. Assistimos todos os dias. Ele fica até quietinho. Sério? Gente, eu não sabia que as crianças gostavam de mim. Alexandra, você nunca lê. É difícil eu ler os comentários. Eu tento acompanhar os primeiros comentários. Aí eu dou um pouco mais de atenção no grupo. Mais do que nos comentários. Porque... Pra mim é mais fácil, sabe? Muito mais fácil. Peraí. Vamos lá. Lendo perguntas. Oi. Qual o segredo pra falar fluente English? Abraço. Sigo sua irmã. Duas mulheres admiráveis. Muito obrigada, Cimery. Mudar os hábitos. Eu acho que também não é nem questão de mudar o hábito, mas... Eu não sei, gente. É porque assim, eu não sabia inglês. Quando eu saí do Brasil. Demarou pra eu aprender a falar inglês. Hoje eu consigo me comunicar muito com as pessoas. Eu não sou muito boa em escrever. Né, Lorena? Eu não sou muito boa em escrever. Mas... Eu acho que em falar, eu consigo me virar. Dani, qual é a cidade de Wisconsin? Sua irmã mora. Vou mudar para Wisconsin. Gosto muito de vocês duas. Ela mora em Maringo, Ashland. Bye, bye. Vou ter que sair. Meu celular tá descarregando. Bye, bye, Bernie. Você tem saudade do Brasil? Muitas. Você gosta do seu trabalho? Aqui no Brasil, eu sou capoeira. Eu gosto do meu trabalho, gente. Muito, muito, muito. Boa noite. Benção na vida. Amém. Sou do grupo. Você é muito fofa. Obrigada. Tem que ter força e correr atrás. Beijos, amada. Deus te abençoe. Gente, já tem quase... Uma hora eu vou acabar a live. Oi, manda beijos pra mim. Sou de Ourinhos. Um beijo. Oi, teu esposo entende quando você fala? Sim, ele entende tudo, tudo. Eu pretendo ir para o Brasil, Sara. Um beijo. Quero ser uma youtuber um dia. Tomara que eu chegue lá. Só pegue o celular e grava. É o segredo pra começar. Primeiro passo, né? Dani, me conta um pouco de alguma mania que você tem. Eu tenho uma mania de ficar assim, ó. Vou mostrar pra vocês. Assim. 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 Minha mania. Hum. Tem outras também. Você pretende ir visitar Orlando? Acho que sim. É a minha sogra e meu sogro moram na Flórida. Dani, me recomenda. Meu sonho é chegar a 20k. Gente, corram. Vão assistir a Rosinácio Oficial. Vou ficar segurando assim agora. Pera. Comecei agora e tô me esforçando pra postar vlogs. Posta. Manda beijo. Sou da Paraíba. Um beijo. E um beijo pro Paraíba. Ai que tudo ao vivo com uma das minhas gêmeas preferidas. Sim, gente. Eu tô ao vivo agora. Manda beijo pra minha filha. Hoje é aniversário dela. O nome dela é Micaele. Um beijo, Tainara. E pra Micaele. Feliz aniversário. Que Deus abençoe. Eu sou de Minas Gerais. Adoro ver você. E a sua irmã. Tenho vontade de tomar suas sopas e seus caldos. Eu amo minha sopa. Eu acho que eu vou fazer hoje. Tenho segredos. Muitos segredos que passei com um garoto que conheci. Me mutilava porque sou... Pera aí. Eu não. Eu quero ler. Me mutilava porque sou muito tímida. E quando eu ia ficar com alguém, tipo, na hora eu falava... Não, ele... Não. E ele, tipo, dava um tapa. Isso. Isso tá me afetando muito. Como assim? Tá me acompanhando desde 2016. Lembro dos vlogs que você fez com seu marido no shopping de São Paulo. Quando você foi para os Estados Unidos e levou sua boneca. Gente do céu, que antiga. Eu comecei em 2016, meu canal. Sobre esse assunto, eu tenho vergonha e me senti livre. Gente, vocês se incomodam se eu pegar o meu carregador? Vou pegar o meu carregador, tá bom? Pera aí. Agora, eu acho que a minha cabeça vai levantar. Bom, peguei meu carregador, só pra ficar fácil, né? Porque senão ele vai descarregar e aí eu não vou conseguir finalizar a live. Olha. Quando eu era pequeno, eu me lembro. Só lembro que à noite, ao pé da cama, Jantava as mãozinhas e rezava apressado. Mas rezava como alguém que ama. Dani, eu comecei a acompanhar o seu canal em 2017. Isso já faz quatro anos. A Vitória é uma fã antiga, então, né? Uma escrita bem antiga. Muito obrigada, Vitória. Eu não sabia disso. Fiquei muito feliz. Dani, se vocês se mudarem da Califórnia, pra qual estado vocês se mudariam? A gente pretende... Assim, a gente pensa em alguns estados... Só que, gente, eu gosto tanto da Califórnia. Tanto, tanto, tanto. Sério. Dani, meu parto atrasa... Ai, gente, eu não bagunço muito essa cama. Eu não tenho... Eu sou muito bagunceira. Minha casa tá virando um lixão. Quem já viu o lixão de Carapicoíba? Minha casa tá virando o próprio lixão de Carapicoíba. Ai. Você faz faculdade, Dani? Não? Dani, é difícil sobreviver aí? O custo de vida alto na Califórnia é muito alto. É muito, é... Chega assim, né? Admissível. Mora em São Paulo, também gravo. Me recomenda. Falta 300 pra bater na meta do YouTube. Mas parece que não chega. É, olha, vou falar pra você. É uma coisa que demora mesmo. É, ó... Põe lenha na fogueira. E vamos que vamos. Porque, gente... Já era pra eu ter 100 mil inscritos há muito tempo. Mas no YouTube não sei o que acontece. Parece que as pessoas... Parece que os meus inscritos... Eu e a Lorena, a gente tava pensando nisso. Parece que os meus inscritos são aqueles inscritos... Quando falam da minha irmã de gravidez. Aí eles surgem do nada. É incrível. Ei, Dani. Mas você foi... Você que ensinou... Sim, eu ensinei português pra meu marido. E ele era muito dedecado. E também queria aprender. Minha avó mora em Carapicuíba. Sério? Primeira vez na sua live. Mas já acompanho faz tempo. Olha só. Primeira vez. Cadê as meninas do grupo? Não. Cadê... Agora para tudo. Cadê as meninas do grupo? Dani. Faz uma live com a Lorena Dutra. Nossa. Como que faz live compartilhada no YouTube? Eu saí no Instagram. 54 minutos. Como faço para participar do grupo? Vou colocar o link no Instagram. Dani, estou amando seu canal. Muito obrigada. Fico muito feliz. Vai ficar assim. Fica melhor. Dani, obrigado por ter lido o meu comentário anterior. Manda um cheiro. Um cheiro pra você. Meu sonho é me tornar uma YouTube reconhecida. Amo editar e gravar. Sério, Helena? A gente tá tão estressada de ficar editando vídeo. Amo você, Dani. Muito obrigada. Dani, faz quanto tempo que você mora na Califórnia? Moro na Califórnia vai fazer cinco anos. Dani, admiro muito você e sua irmã, pois vocês são exemplo de verdadeiro ser humano. Muito obrigada. Fico muito feliz por achar isso. Embora, gente, eu não sou perfeita não, tá bom? Quebrem isso de achar que eu sou perfeita. Eu não sou perfeita. Eu não sou perfeita. Não mesmo. Manda um beijo para a Paraíba. Um beijo para a Paraíba. Para todo mundo da Paraíba. Minha família é da Paraíba. Oi, Dani. Acho uma mulher muito verdadeira. Te adoro muito. Obrigada. Eu não me acho muito verdadeira. É que assim, também eu tenho que pensar que tem coisas que a gente não pode compartilhar, mas eu não sou perfeita. A gente tá aqui. Beijo. Ó, tô aqui na live. Gente, eu estou tão viciada em vocês duas que outro dia eu fui dormir quase 5 da madrugada. Amei suas histórias de amor com seu esposo. Amo demais você e sua irmã. Muito simpáticas e humildes. Felicidades. Um beijo, Nil. Dani, vou te mandar um print no Insta. Você pode visualizar? Vou visualizar depois que eu terminar a live. Prometo. Vou responder. Se eu não repostar, eu vou responder. Tá bom? Dani, linda. Programa... Eu quero participar do grupo. Eu vou colocar o link no Instagram. Amo você e a Daymica. Júlia, para de ler os comentários. Por quê? Boa noite, querida. Tudo bem com você? Estou ótima, Maria. Acompanho você e a Daym. Eu... Gente, façam perguntas. Olha, quero dividir uma dor com você. Seis dias, completa quatro meses que perdi meu bebê. Me senti com nada. Eu comecei a te seguir. Você me fez sorrir. Ai, eu sinto tanto por isso. Nossa, me desculpa. Eu sinto muito por isso. Eu odeio quando as pessoas perdem os bebês. Me dá muita tristeza. Muita. Mexe muito comigo. Dá até vontade de chorar. Eu poderia contar aí mais histórias para vocês, né? Para fazer live tem que ter quantos inscritos? Eu acho que não precisa ter muitos inscritos para fazer live. Como está o esposo da Gerita? Está muito bem. Muito bem. Dani, como você conheceu seu marido? Virtual. Fala sobre uma experiência sobrenatural com Deus. Ai, gente, faz tanto tempo que eu não tenho experiência com Deus. Muito tempo. Muito, 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 muito mesmo. Você é o tipo de pessoa que dá vontade de colocar numa caixinha. Por quê? Dani, quero ser YouTube, mas não sei editar igual os YouTubes famosos. Ai, mas eles também pagam, né? Para esses editores. Ai, mas eles também pagam, né? Para esses editores. Sério? Ó, o Wagner Batista falou que para fazer live tem que ter 100 inscritos. Então, provavelmente você tem. Dani, você é uma pessoa maravilhosa, carinhosa e super atenciosa. Continue assim, viu? Não vou mudar. Dani, estou no grupo no Arts. Ai, ela está no Arts, a Vitória. Te amo. Dani, você é muito linda. Te amo. Eu queria que vocês fizessem perguntas. Mas muitas perguntas. Tipo, muitas, muitas, mas perguntas que ninguém nunca fizeram. Como você começou no YouTube? Eu já queria começar o YouTube. E tanto é que eu contei para o meu marido que eu queria ser YouTuber. E ai, ele levou para mim o celular. Levou um iPad. Eu começava a editar pelo iPad. E eu já queria ser, gente. Vocês não têm ideia. Um dia, qualquer dia, eu faço uma live e mostro para vocês. Eu gravando um... Eu tinha uma câmera da Samsung rosa. Que eu gravava várias coisas com ela. Só que nessa época eu não sabia o que era... Ah, sim. Na verdade, eu não sabia o que era a internet. Porque naquela época, em 2014... Desculpa, 2012... Eu simplesmente gravava porque eu gostava. Mas não sabia que tinha YouTuber, essas coisas que eram possíveis, sabe? Você ganha dinheiro com o YouTube? Sim. Hoje em dia eu estou ganhando dinheiro com o YouTube. Mas se você mandar essa mensagem para mim ano passado... Era muito pouco. Tipo, muito, 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 muito pouco. Que tipo de editor você usa para editar vídeos? Eu gosto do iMovie. Do Filmora. Esses são os editores que eu gosto bastante. Eu estava tentando usar aquele Adobe, sabe? Mas eu achei ele um pouco complicado. Eu tenho que me aperfeiçoar. Toparei com seu esposo numa casa de troca de casais? Não. Não. Nisso, não. Quais suas influencers favoritas? Estou gostando de perguntas assim. Oh. Eu acho que... Lorena, eu acho que é Fênix, né? Mas que eu assisto muito... Minha YouTuber favorita? Eu acho que eu não tenho uma YouTuber favorita. Ou influencers. Não tenho. Tem YouTubers que eu assisto muito. Eu gosto muito, mas eu estou sem assistir, por enquanto. Quem deu o primeiro beijo? Eu acho que foi... Primeiro beijo. Quem perdeu o bebê primeiro? É verdade, gente. Quem perdeu o bebê primeiro? Eu ou a Daiane? Eu acho que foi a Daiane. Ou foi eu? Não lembro. Daiane, você assiste sua irmã? Sim, às vezes. É porque eu e a Daiane a gente conversa todo dia. Ela não assiste meus vídeos. Eu também não fico assistindo muito os vídeos dela. Mas não é porque... Ai, que eu não gosto da minha irmã. Não. É porque a gente se vê todos os dias, assim, conversando, sabe? Ai, às vezes eu dou uma assistida nos vídeos. Mas eu assisto os vídeos dela. Mas não é sempre assim. Eu acho que como vocês que assistem o canal dela. Sabe? Mas assim, né? Porque eu tenho... Não gosto. Tenho ranço. Não. Porque... Às vezes eu também nem assisto os vídeos da Lorena. Pra ser sincera. É que a minha cabeça tá no mundo da lua. Dani, quando você vai adotar um gatinho? Gente, eu tô subindo degrais por degrau. Sabe? Então, aos poucos. Tentei ser youtuber, mas não consigo editar os vídeos. É um pouco ruim. Eu concordo com você. Editar vídeo pra mim é... Eu adoraria que eu tivesse uma pessoa que venha seguir em casa só pra editar o vídeo. Ficaria tão fácil. Como foi sua adaptação fora do Brasil? Como foi deixar sua família, seus costumes, ir para um lugar distante, sem seus pais, suas origens? Deixar pra trás toda uma vida, uma infância, adolescência? Olha só. Gostei da pergunta. Foi bem difícil? Eu sofri muito? Eu fiquei chorando até... Dentro do avião, sabe? A minha irmã nem tanto, mas eu sofri muito. Eu tive muito choque cultural. Não achei que eu fosse me adaptar. Eu lembrava do Brasil, sentia saudades. Muita. E foi bem difícil pra mim. Conheço o canal da Lorena. Oi. Eu e minha irmã gostam muito de você e da sua irmã. Nós duas se identificamos com vocês. Quando pra casa da sua irmã? Que horas que é no Brasil agora? Eu ainda não sei quando eu vou pra casa da minha irmã. Dani, como... Ah, peraí. Pergunta. Você se vê como a professora? Gostaria de ensinar? Não sei. Você gostaria se tivesse gêmeos? Ai, eu ficaria com muito medo. Muito medo, gente. Meu Deus, se com um já teria medo. Imagine com dois. Te assisto desde 2016. Acompanho sempre todo o vídeo. Uau, Gabriele. Obrigada. Por estar sempre por aqui. Obrigada. Dani, foi difícil adaptar com o casamento e morar tão longe? Sim. O primeiro ano de casamento foi muito difícil pra mim. Eu achava que não iria dar certo. A gente não se entendia muito bem. Era uma cultura nova. Meu esposo era muito diferente do que ele é hoje em dia. Eu achava... Hoje em dia ele é muito maduro. Mas naquela época era muito novo. Nós dois éramos muito imaturos em questão de relacionamento. Eu era muito ciumenta. Então, muitas coisas, sabe? Envolvia assim. Eu achava que... Não vou conseguir manter esse casamento. O que você tá fazendo nas horas vagas? Gente... No mundo da lua eu estou. Oi, amo você. Dani, amo também. Nossa, vocês são maravilhosas. Obrigada. Lorena sofreu muito com esse marido. Fiquei com dó dela. É. Ele é romântico. Eu não acho meu marido romântico, mas... Eu acho ele muito bom. Ai, aqui eu tenho um problema. Posso contar pra vocês? Por exemplo, eu sou aquele tipo de pessoa que... Vamos ver se alguém se identifica comigo e comenta aqui. Quando eu tô muito afim... E eu percebo que a pessoa tá afim... É legal, né? Mas... Quando a pessoa me evita... Tipo, até no casamento... Eu gosto mais. Eu... Parece que eu amo mais. Parece que eu corro mais atrás. É claro que eu corro, mas... Será que tem algum problema? Porque quando tá... Muito grude assim... Não, sai. Mas quando tá tipo... Que? Eu já fico... Gosto assim. Qual a sua música favorita? Ai, eu acho que a minha música favorita é... Do momento. Eu tenho muitas músicas favoritas, mas uma que eu tô escutando muito. Ai, eu escuto tanta música. Acho que Minha Alma Gêmea é você. Desejo de menina. Você gosta do jeito mais difícil. Gosto. Não gosto de pessoa que nem... Quando meu marido tá... Eu já percebo que tá diferente comigo. Ai, eu já fico que nem uma cadelinha. Agora, quando tá muito perto, assim... Ai... Perdi o interesse. Oi, Jennifer Batista. Te assisto muito tempo. Amo você. Me manda um beijo. Marcelo ou Vilela? Eu sou assim. Mentira, sério. Não, até quando você tá conhecendo uma pessoa, você também é assim. Porque... Eu sou assim de eterno casamento. Quando a pessoa me evita... Meu amor aumenta nível high. Mas quando tá muito pertinho... Você se inspira em alguém... Não só YouTube... Como na vida. Não. Não. Não me inspire em alguém. Não. Não. Que horas são aí? 4 e 40. Te assisto há muito tempo. Pera aí. Hum. Eu sou assim. Às vezes me sinto loucura só de ter raiva. Mas... Gente, será que isso não é algum problema na cabeça? Porque geralmente... Geralmente a gente gosta que a pessoa tá... Mostrando, né? Que a pessoa tá mais carinhosa. Que a pessoa tá se... Tá se abrindo mais. Geralmente a gente gosta disso. Mas quando a pessoa tá assim... Eu já fico... Volta a me evitar. Desculpa. É a Bruna Kais. Ela pedi o beijo pela conta do meu marido. Ah, tá bom. Um beijo, então. Manda um abraço pro Ceará. Amo te acompanhar. Um beijo para o Ceará. Alguém pode me dizer aonde a Dani mora? Eu moro na Califórnia. Porque não responde minhas perguntas. Porque eu não vi. Já tem nome para os futuros babies? Diz pra... Eu vou falar aqui, gente, ó. Primeiro o bebê vai ser Reef. Segundo vai ser Wave. Terceiro vai ser Heather. Ah, que dica você dá para... Que dica você dá para quem quer crescer no YouTube? Gente, até hoje eu não saio dos 100 mil inscritos. Fica difícil de dar dica. Mas eu acho que é... Só vai, só posta, grava. Eu também estou muito emocionada. Porque ela lê meu comentário. Ai, gente. Obrigada. 9h41 já? Boa tarde. Curto muito os seus vídeos, minha linda. Te conheci através... A menina qual seria o nome? Heather. Parece o Heather. Quando vocês tinham o batom da Avon, vocês também faziam isso? Não. 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 Se você pudesse escolher o nome do seu sobrinho, qual seria? Ai, não sei. Porque a minha irmã tem que gostar. Mas se eu pudesse escolher o nome do meu sobrinho, seria Hunter. 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 Aidan. Acho que é esses nomes. Dani, qual o seu maior sonho nesse momento da sua vida? Vou tirar meu drive license. Você... Oi, gosto de você e da sua irmã. Obrigada. Oi, Dani. Eu acompanho a Daiane. Fala pra ela, por favor. Vou falar. É Richelli. Richelli. Não vou esquecer. É nomes americanos, Dani? Sim. Os nomes são americanos. Eu gosto de nome americano. Eu gosto de nome diferente. Inclusive, traduzindo vai ser... O nome dos meus filhos vai ser, tipo, traduzindo no Brasil. Você gosta de cachorro, Dani? Amo. Ainda mais cachorro quente. Qual país você tem vontade de conhecer? Alemanha. Áustria. A Europa. Tenho vontade de conhecer muito a Europa. Dani, você poderia fazer uma live com a sua irmã? Um dia, sim. Dani, você... Ai, tô com fome. Não comi nada. Comi sabe o que de manhã? 11 horas, quer dizer. Era pão com cream cheese, 4 bacon e vitamina de abacate. Não, não sei. Já são 4h44. Quem vai cuidar de você quando você tiver filho? Ai, gente, eu acho que eu. Vou ter que cuidar da preenha. Própria preenha. Vamos cantar uma música? Vamos cantar uma música? A vida é linda. A vida é bela. A gente complica a vida. A gente faz a vida ser mais difícil e a vida não é tão difícil assim. Tá bom? Ela mora na Califórnia? Sim! Stephanie. Manda beijos. Beijos. Como você se imagina daqui a 30 anos? Não sei. Não sei. Sim, exatamente. Você trabalha aí na Califórnia? Trabalho em restaurante mexicano. Dani, manda beijos pra mim. Sou de Guarulhos. Um beijo, Maria. Prefere doce ou salgado? Amo salgados. Menina, confundi você com sua irmã. Sério. Manda beijo pra Pernambuco. Um beijo pra Pernambuco. Nossa, tem muitas nordestinas no meu canal. Amo. Você acompanha, bebê. Nossa, eu tenho que assistir. Já começou? Dani, eu aqui, mulher. Bruna. Oi. Canta. Tem que fazer... Calma, tem que... Aquecer a voz. Nossa, tá muito frio. Ter com interesse rápido se fica pegajoso. Eu também. Nossa, eu também. Eu gosto de dificuldade. Eu gosto de lutar. Porque as coisas impossíveis são as melhores. Dani, manda beijo. Sou de... Itajá, Rio Grande do Norte. Um beijo. Sou do Estado, do Espírito Santo. Vitória. Capixaba. É capixaba, né? Que se diz? Promete que vai me seguir? Me mandar mensagem hoje no Instagram? Seguir não prometo porque eu não sigo, gente. Eu já falei. Mas mandar mensagem, vou mandar mensagem. Dani, quando você pretende vir no Brasil? Esse ano, se Deus quiser. Eu não quero ficar falando tanto porque eu não sei. Mas eu quero ir esse ano. Faz 20 minutos que mando mensagens e você não responde. Vitória, eu ainda não vi. Sou do Paraná. Manda beijos. Um beijo, Paraná. Manda beijos pra mim. Um beijo. Fabrícia! A DM do grupo tá aqui. Um beijo. Ai, gente. Olha, já tem uma hora e quatorze de live. Eu vou encerrar a live. Eu vim aqui mesmo pra falar pra... Ó, só pra quem tá chegando agora. Não postei vídeo hoje. Não deu. Vou postar o vídeo de... Que era pra estar hoje. Amanhã. Ou quinta-feira. Aí vocês assistam. Dani, quando você... É. Conhece Sergipe? O nome sim, mas eu nunca fui em Sergipe. O que vocês comeram de bom? Beijos pra Maria. Pra Maria... Gleice Vina... Gleice Vina... Pereira, Pereira. Mora em Barreto, São Paulo. Terra do peão. De boiadeiro. Ai. Terra de peão e boiadeiro. Tem peão e boiadeiro. E mulher pra todo lado. Quem sabe até ganhar um beijo doce. Da rainha do rodeio. Você é maluquinha. Gosto disso. Eu sou maluca. Qual a sua comida favorita? Sopa, arroz, feijão e bife. E salada. De alface. Tomate. Vim pela Dani. Sério? Por mim? Obrigada. Dani, manda beijo. Fala meu nome. Ai, eu esqueci. Subiu rápido. Maluquinha, não. Maluquete. Ká. Gente, a Ká é a administradora do grupo. Nossa, ela é tipo top. Top, 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 top. Ká, você é muito top. Antes, eu não tinha muita afinidade com a Ká. Porque era tipo aquilo lá. Ai, essa mulher fica mandando mensagem. Só que, gente, a Ká é sério. Ela é tipo... Quando acontece alguma coisa no grupo, ou se não acontece, eu já falo pra Ká. A Ká é... É tipo... Vocês já assistiram Matilda? Sabe a diretora da Matilda? Não que a Ká é assim, mas... Ela bota um pouquinho de... Lenga naí. No grupo, né? Porque também, se não tiver uma pessoa assim, o grupo desanda. E a gente precisa de pessoas assim. É o que a Edaína, a gente sempre fala. A gente precisa de pessoas como a Ká na nossa vida. investigadora. Investigadora. Investiga muito mesmo. Amo pessoas assim. Lembra, Ká, do homem? Dos homens que ficaram mandando mensagem pra minha irmã? Investigou. E descobriu. A diretora da Matilda. Não, não que você é feia, Ká. Não tô falando disso. Tô falando, tipo assim, que bota um pouco de medo, sabe? Eu não sei se as pessoas têm medo. Mas, gente, no grupo já teve tantas tretas. Tantas tretas. Eu já recebi tantas meninas mandando mensagem pra mim, falando da Ká. Ai, que é aquela mulher lá. Ela me tirou do grupo. Dani, por favor, me coloca no grupo. Que não sei o quê. Nossa, ela só foi me tirando do grupo. Aí eu tive que conversar com a Ká. Falar, Ká, pelo amor de Deus. Não tem que atirar as pessoas assim porque eu tô recebendo tantas mensagens. Mas isso deu uma mudada. É claro que no grupo tem regras, né? Então, você que tá querendo entrar no grupo, obedeça as regras. Porque o nosso grupo é diferenciado, né? Todo mundo que entra e faz zona não. Tudo certinho, bonitinho. Goodbye. Não. Que horas são aí, Dani? 4 e 50. Dani, manda beijo. Fala meu nome. Amo seus vídeos. Ele, Neide Souza. Oi, Dani. Dani, até a próxima live. Cheiro. Um cheiro no cangote. Você tem vontade de mudar o cabelo? Por enquanto, não. Quero entrar no grupo. Tá, eu vou colocar lá no... A internet tá ruim, né? Vou parar de mexer no computador. Dani, uma vez você disse que eu gostava de fantasiar histórias na sua cabeça. Eu também sou assim. A gente ama fantasiar. Eu amo imaginar. Eu amo imaginar que eu sou outra pessoa. Que eu sou uma primeira. Que eu sou uma batata. Nossa, eu amo imaginar. Eu amo usar minha imaginação. Imaginar que... Imagina outra coisa. Que minha marida é o professor e eu sou a aluna. Eu gosto de fazer sexo de madrugada. E nem de manhã. Tem que ser assim. Razoável. Manda beijo. Sou do Rio Grande do Norte. Um beijo, Vitória. Raiane. Minota Sou de Montes. Um beijo. Você edita... Eu edito... Gente, quando eu tô com tempo, edito pelo iPad. Quando eu tô com tempo, edito pelo celular. Quando eu tô com bastante tempo... Não, quando eu tô sem tempo, né? Mas eu gosto de... Eu gosto de editar pelo computador, mas... Fala comigo, Maria. Clara, Xavier. Um beijo. Ah, a hora é da tarde. Acho que ela queria saber se era quatro da manhã ou da tarde. Ah, tá. É da tarde, gente. Nossa. Acho que a gente tem que ser feliz, né? Gente, a vida é muito curta. Se você tem vontade de fazer alguma coisa... Passa. A vida é muito curta. Aí você vai ficar pensando... Por que você não fez isso? E você deveria ter feito. Talvez. Não sei. Mas... Quem pensa demais não faz. Dani, mostra... A rua da sua casa. Mostra pela janela. Ai, gente. Tá um rolê de... Nossa, meu pezinho tá tão quentinho aqui debaixo da coberta. É que eu tô sem meia. Qual o principal assunto do grupo? Tudo. A gente conversa sobre tudo, né? Meninas que estão no grupo. A gente fala sobre tudo, né? Principalmente quando eu tô lavando louça. Eu gosto de mandar áudio, escutar áudio. Eu adoro quando vocês mandam áudio. Mas a gente tenta conversar sobre tudo. A gente não tem, é... Isso. A gente fala de tudo, 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 tudo. Você gosta de karaokê? Gosto. Menina maluquinha encantadora. Você é adorável. Obrigada, Elineide Souza. A vida é uma só. Na verdade, quer entrar no grupo. Você vai. Será... Tem mais espaço no grupo? Porque tinha gente falando que não tava conseguindo entrar. Porque tem um limite. Quando iria visitar a Daiane e os seus sobrinhos? Eu vou visitar a Daiane. Enfim, gente. Vocês vão ver. Quando chegar o dia, todo mundo vai ver. Dani, o que você comeu hoje? Pão. Cream cheese. Vitamina de abacate. E quatro bacon. Você sente saudade da sua mãe? Muita. Falando sobre tudo no grupo. Ai, a Pablicia. Falando também, né, Pablicia? A gente fala sobre tudo. Gente, todas as ADM. A Raquel, a Pablicia, a Ká. Todo mundo que tá no grupo são amor. Sério, eu fico muito feliz de estar no grupo. O grupo é melhor do que comentários do YouTube. Eu acho. Tá, Dani? Mas que preconceito é esse com comentários do YouTube? Porque eu não tenho paciência de ficar lendo comentários. Essa é real. Eu quero ser muito sincera com vocês. Eu tô tentando ser mais transparente. Mas eu tento sempre responder os primeiros comentários. Só que, gente. Eu não consigo. Pelo porque ocupa muito meu tempo. Ficar respondendo todos os comentários. E o grupo é todo mundo muito junto. A gente tá todo mundo junto. Manda áudio. É muito mais fácil de escutar. É muito bom. É uma beleza. Você bebe muita água? Muito. Eu amo água. Meu crush. Vocês são muito humildes. Gosto muito de você e da sua irmã. Obrigada. Você e a Day são maravilhosas. Manda beijos para mim. Daniele Brás. Um beijo. Qual é a sua... Qual o seu fruto favorita? Amo banana. Mas é do Brasil. morango, laranja, abacaxi. Amo. Quantos anos você tem? Pouquinhos dias. Se Deus quiser, vou fazer 25. Verdade. Adoro as administradoras do grupo. Elas são um amor. Muito. Muito. Cada uma com a sua personalidade. Muito. Ai. As administradoras do grupo são muito legais. Quantos irmãos você tem? Quatro. Débora. Daniele. Daiane. E Daniel. Sou de Belém. Ai. Nossa. Vocês, sua irmã, são muito especiais para Deus. Amém. 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 Ah, tô pirando, mano. Minha irmã levou um susto, mano. Eu sou do Rio. O nome das minhas... Calma aí. O nome das minhas irmãs é Maria, Júlia e Maria, Gabriela. Um beijo para Maria, Clara, Xavier. E para as meninas. Dani, faz vídeo fazendo algumas comidas típicas daí. Amo seus vídeos. Olha, o próximo vídeo eu fiz guacamole. Vocês vão ver. Ai, já tô cansada da live. Acho que eu vou fazer comida. Sério. Peraí. É porque é muito tempo, né? De live. Muito tempo de live. Já. Aí a gente fica meio assim um pouquinho, sabe? Quando for beijar alguém. Me prenda, me abraça e não saia. Ai, que gatinho mais fofo. Qual o nome do seu futuro, baby? Perdeu, eu falei. Tô muito feliz por você estar fazendo live de novo. Obrigada. Eu também tô muito feliz, gente. Tava com um pouco de vergonha no início. Ai, vocês não tão gostando da live? Dani, você tem TikTok? Eu não sou boa de TikTok. Sua família tem alguma ligação com D pelos nomes dos seus irmãos? A minha mãe. Ela ama o D, né? Porque... Não, o nome do meu irmão é Carlos Daniel. Mas a gente chama ele de Daniel. Ótimo. Não sei fazer essa comida. Não? É fácil. Facinho. Assim que acabar, eu solto o link. Tá, ela vai soltar o link, ó. Se preparem, quem for entrar no grupo, porque a Ká vai soltar o link no... Não... Ai. Pera, gente. Eu tô fazendo alguma coisa aqui. Olha, eu tô apertando o botão e eu tô dando dinheiro pra mim mesma. Vamos lá, eu vou dar dinheiro pra mim. Quantos que eu dou pra mim? Quinhentos. Eu mereço... Três. Cinco. Gente, a live parou. Agora eu mexi aqui, não consigo mais... Nossa. Não. Vou fechar, depois eu dou dinheiro pra mim. Tô dando dinheiro pra mim. Dani, você tem TikTok? Não. Cadê o link do WhatsApp, Dani? Ela vai enviar quando acabar a live. Só tampa meu número na hora de postar no Insta. Beijos. Pedro Pereira. Só tampa meu número ou seu nome? Não entendi. Ah, gostei dessa foto que me marcaram. Assistindo a live. Ah, obrigada. Depois eu prometo que eu respondo vocês. Você já deixou o seu cabelo curto? Já? Só não é aqui. E já estou amando seus vídeos. Obrigada. Dani, tua irmã mora em uma mansão, né? Não é mansão, é uma casa grande. Mas pra gente é mansão, é. Pra gente é mansão. Porque pra mim também era mansão. Fala meu nome pra eu dormir feliz. Um beijo, Maia Costa. Mai. Gente, eu acho que eu vou encerrar a live. Eu vou... Acho que eu vou deixar o link pra vocês lá no Instagram. E aí a gente conversa mais por lá ou qualquer coisa. É que ficou o número da... De quem? Da Deza. Oi, boa noite, Jéssica. Não, por favor. Gente, sim. Estou com fome. Estou com fome. Então é isso. Eu vou encerrar a live agora. Mas a gente conversa depois. Tá bom? Obrigada por todos vocês que vieram aqui na live. Que tiraram o tempinho de vocês pra assistir eu. Tá bom? E fiquem com Deus. E amei esse emoji de gatinhos saindo da caixa. Amei, Cristiane. Amei. Onde você pegou esses gatinhos? Tem aqui? Nossa, eu amei. Já quero. A gente ama o gato. Vocês sabem, né? Mas depois a gente conversa mais. E eu apareço de novo no grupo. Pra conversar com vocês. Ou na live. E é isso. A gente vai encerrar a live. Tchau. Gente, eu tô com fome. É sério. Eu tô com muita fome. Muita. Eu não comi muito, sabe? Eu não almocei ainda. Mas é isso. Eu tô indo nessa. Beijo, 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 beijo. Beijinho, beijão. Fui. Beijo, Beatriz Ferreira. Daniela, Maria, Clara, Angélica, Samanta Braga, Bruna, Vanessa Rocha, Michele, brincando com a tia Sil, Florzinha Mendes, Jamil, Maria, Clara, Xavier, de novo. Juliana Alves, Luciana, Marcelo, né? Que é a outra que tá usando a conta do marido. Enfim, um beijo pra todas vocês. Eu vou encerrar a live agora. Vou deixar o link do grupo no Instagram. E é isso. Beijos. Fui, gente. Beijo, Ká. Beijo vocês no grupo e lá no Insta. Ó, vou deixar aqui meu Insta rapidinho. Aí vocês me seguem lá. Porque alguém tem que fazer comida em casa e eu tô com fome, eu não almocei. Daniela e Ponta Maria, tá bom? Toinha, Feitosa, Desiane, Mariana, Angélica Andrade, Ana Clara, Lu, Nardini, Andréa, Elineide, Ká, a Ká, não sei pronunciar o seu sobrenome. Não tem o Insta. Monique, Ariane, Pedro. Enfim, todas vocês. Cláudia Soares, Beatriz. Todas. Beijo. Fui, gente. Tchau. Parte triste.